O Barkov está de novo aqui. Presuma que ele está. Se não estiver, ele vai vir. O lugar está infestado de Alcatala. A vantagem que temos é ir no escuro. Fica escondido e só ataca quando for necessário. Se o Hadir estiver na casa do Barkov, a gente precisa achar ele. Disparos. Vamos nessa. O portão é o ponto de entrada. Vamos nessa. Alvos em frente. Segura o dedo. Gente demais. Fica escondido. Fica longe da luz. Segue em frente. Mais escondido. Saída bloqueada. Corta a luz. Vai distraí-los. Espere que eles saiam. Tá. Estão se separando. Dois à direita. Pega eles primeiro. Mas se você for atar no lado do. Mas se você for atar no lado do. Agora os outros. Barra limpa. Avança. Mirante à frente. Aí está o complexo do general. Vamos ver o que espera a gente. E agora, chefe? Casa principal tranquila. Movimento na torre do relógio. Na igreja e na piscina. Vai pela corda. Eu dou cobertura. Não sei do que você está falando. Não, não, não. Elimina eles. Está limpo. Cuidado, eles são mais numerosos. Mas você pode cessar a ação. Se as coisas ficarem ruins. Torre do relógio em frente. Fica de olho naquela caixa de possíveis. Cortar a luz vai dar vantagem pra gente. Vai pro leste. Tem uma caixa de força por perto. Parece que estão com alguém. Veja se Radir está lá. Ele pode estar com o barco. Procura o prisioneiro na torre do relógio. O prisioneiro está na torre do relógio. Limpa tudo. Torre do relógio ao sul. Eu vou te quebrar em pedaço. Mesmo se me der a porra da localização. Idiota. Você ainda tem uma socava. Seca a torre do relógio. O prisioneiro não vai durar muito. Onde está? Onde ele está? Boa noite. O senhor está piorando as coisas pra você? Olhe pra mim. Esse é o bom homem que você trabalha. É, mas pode ser um merda. Eu vou te quebrar em pedaços. Mesmo se me der a porra da localização. Onde que ele está mal? 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 Você ainda tem umas coquetelas pra eu quebrar? Onde está o laboratório? Onde está? Onde ele está? Eu cuido desde aqui. Esquece. Procura o prisioneiro na torre do relógio. Onde está? Onde ele está? Onde ele está? Vai, menino. Trabalha a mim, seu bom. Pergir visual. Agora é com você. Eu vou te quebrar em pedaços. Mesmo se me der a porra da localização. Idiota! Você ainda tem umas coquetelas pra eu quebrar. Onde está o laboratório? Onde está? Onde ele está? Vai, menino. Continue vendendo. Sua safada na torre, por favor, vai. Eu sou o homem pra quem você trabalha. Pessoal, espeta. Eu vou te quebrar em pedaços. Mesmo se me der a porra da localização. Idiota! Você ainda tem umas coquetelas pra eu quebrar. Onde está o laboratório? Onde está? Nenhum sinal de radir. Mas eles estão com o prisioneiro. Descobre o que o refém sabe. Qualquer dado pode levar ao barco. Está indo pra onde? Onde? Vê se o refém ainda pode falar. Sem visual. Agora é com você, velho. Por que você... O que eu... Não... Eu... Eu... Eu não consigo... Eu... Eu... O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Torcimento. Peguei a luz para você. O prisioneiro está na torre do relógio. Limpa tudo. Torre do relógio ao norte. Igreja está ao sul. Eles estão interrogando os prisioneiros da igreja. Esse é meu. Derrubado. Me dê a localização. Você vai dizer. Ficamos sabendo da arma química que você fizer. Espera. Se você acertar esse alvo, o outro vai. Vou abaixo. Onde está o laboratório? Levanta. Posso passar a noite inteira assim. É isso que você quer? Tudo que quero saber é onde está... Pode contar assuntos muito difíceis se usar aquela caixa de fusilis. Você vai dizer. Ficamos sabendo da arma química que você fizer. Cuidado. Tem outro alvo perto daquele. Você não sabe para onde levam os seus instrumentos de matança? Onde está o laboratório? Ficamos sabendo. Vamos voltar a noite inteira assim. Derrubado. Eu estou parado. É isso que você quer? Tudo que quero saber é onde está a barca. Quero a localização. Me dê a localização. Você vai dizer. Você não está matando. Ficamos sabendo da arma química que vocês fizeram. Onde ela está. Chega a igreja, eles estão com o prisioneiro lá Você vai dizer? Ficamos sabendo da arma química que vocês fizeram Onde ela está? Você não sabe para onde levam seus instrumentos de matança? Onde está o laboratório? Chega a igreja, eles estão com o prisioneiro lá Posso passar a noite inteira assim Caixa de fusíveis alerta, usem avanços Tudo o que quero saber é onde está a barco Quero a localização, me dê a localização Você vai dizer Ficamos sabendo da arma química que vocês fizeram Onde ela está? Você não sabe para onde levam seus instrumentos de matança? Onde está o laboratório? Não viu o atalho na mão? Não viu o atalho na mão? Mas não há nada Não vi o atalho na mão Deixa eu ver os dois Eu vou ver os dois Deixa eu ver os dois Deixa eu ver os dois Deixa eu ver os dois Você tem um atalho à frente O que é que tem o atalho? Não consigo fazer o atalho Onde está o atalho? Abalho limpo É isso que você quer? Não estou te vendo. Fica frio, beleza? Tudo que quero saber é onde está Barcov. Quero a localização. Me dê a localização. Você vai dizer. Ficamos a ver a política que você quiser. Onde você ainda consegue falar? Você não sabe para onde levam seus instrumentos de balcança. Onde está o laboratório? Levanta! Por que você... Eu estou te vendo, Kyle. Torre do Relógio ao Norte. Chega a Torre do Relógio. O prisioneiro não vai durar muito. Está se aproximando da piscina. Magic. Tem uma janela perto da área da piscina. Pode usar ela para chegar no prisioneiro. Tem uma caixa de força ao sul. Tem uma caixa de força. Tem uma caixa de força. Mandando uma caixa de força. Aliás! Ok, você! Ok. Fui! Fui! Não tem nada de f multiplicar. Não tem nada de fμα, não tem nada de fome. 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 Então, tem nada de fome. Tô vendo um inimigo à sua esquerda. Deu bastante. Você tem um alvo atrás Bom trabalho Alvo avistado em frente Perdi o visual, agora é com você Descobre se o refeito Você tem uma espécie de espécie de espécie